Ele é esperto que tem R$20,00, não tem R$20,00 Não tem R$20,00 Tem R$20,00, não é só R$20,00 R$1,00 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 eu não sei como é Quanto que é R$20,00? Tô muito calco Quanto que é R$20,00? Uma moeda É rapaziada, cadê o live? Vamos lá Bora, vamos E aí, tudo bem? De boa Tranquilo Cola aí Fete 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 Feme Fete 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 Fe O que é isso? Mano, é porque eu tô ficando doente, mano, tô acordando mal todos os dias, cara. Ó, por mim agora eu já estaria indo pra casa, eu tô me sentindo muito mal. Bora pra casa? Eu tô falando pra galera que já tá acompanhando, tipo, tem um Drift, eu acho que eu vou botar o Marco, você, tudo pra gravar o Drift, eu vou ficar deitado na van, mano. Não, porque eu tô mal, tô mal. Se você quiser deitar na van, também pode, vai. Aí eu tô mal, 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 meu. Então, com o amidinho? Vamos passar ali na farmácia. Já tem, pô. É bom, mano. É o quê? É, 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 é o quê que você fala? E, 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 mano, é que eu não consigo usar o amido aqui no Japão, tá? Eu tenho um bom amido, velho, juro. Eu não gosto de tomar amido, é real. Não. Eu gosto de soro, paz, essas paradas. Tive uma injeção pra ficar bom. Aí eu pego, o Marco pegou os amido lá, porque eu tô falando pra ele. Difícil que foi pra eu tomar. Não, não. Como é que eu peguei? É, é, é. Aqui, ó, 2208, é esse. É esse, é esse. Pegamos, ó, de camarão, feijão preto. Macarão, macarão no McDonald's. Pegamos o chicken nuggets de camarão. Caralho, nuggets de camarão? É, pai. É, pai. Esse aqui tá em outro patamar. Esse nuggets não é sempre que tem, já é um tempo. Ah, é, eu vou pedir mais. E o mecafé? Pede aí, pai, mecafé. Pedimos macarrão, pedimos... Mecafé, pai. Quer café, café? Não, pai, aqui, ó, ó. João chegou pedindo café. Eu frappei aqui, pai. Que eu frappei, então, manda. Não pediu, não? Não, esse aqui não. Aí, tá entendendo? Me conquistou, por quê? Ó, a propaganda lá. Ali, 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 ali. Entendi, entendi. E os movies de manga, também? Manda, manda. Não é review? Comida pra cá. É review, pai. É review, pai. Claro que é review. Eu gosto assim. Eu gosto assim. Eu gastei pouco, ele quer gastar mais. Não, eu pago isso aqui pra vocês experimentarem. Olha o que eu ganhei. Fala, parada, dispara de miséria, ô, João. Tá entendendo? Por que comer é bom demais. Ah, que eu ganhei. Caralho, já. Toma pra você, já. Toma a manhã da sequência. Foi, deu 100 mil carradas. Coisa pra caralho, 160 reais. Isso tudo? Isso tudo, né? 28 dólares. Incrível como o McDonald's no Brasil é horroroso. Bizarro, né? Porra, numa banca. Porra, dá muito dinheiro, cara. Porra, o que a gente tá esperando? Você compra o ponto, bota pra cima. Aluga pro beck. Tá entendendo? Porra. É, mano. Sério, porra. É que não, a gente fica em puteiro, mano. Ninguém deixa de ir. Não, é muito mais acessível. Jovem, velho. Mulheres, homens. Chapeau, chapeau, chapeau. Próxima vez, o John anda de novo. Próxima vez, você vem na temporada, que a gente vai lá andar. Bora? Isso. A gente quer comer Kobe Bifo. Eu e Gabinha, né? Lá na cidade de Kobe. É longe de Bagara, mas a gente vai lá. É longe de Bagara mesmo? Mas e o trem embala? Mas e o trem embala? Tipo, de atleta completa. Quinze dias, sem parar. Mas a parte de dez, doze horas de inverno. Você vem no inverno. Aí a gente, tipo, de inverno, tipo, o verbo é muita coisa que fazer aqui. Bora. Lifting de inverno, é snowboarding. Claro, mas de bom. Dá pra fazer drift também, o carro não esquenta. Maravilha. Deve ser maturinho. É, mas pôr de gelo, também. Que o pneu fica de boa, porque tá com gelo. Não gasta pneu. Se tiver gelo, não é morro. Se esse frio, né? Mas sem gelo. Sem gelo, né? Porque no final a gente vai pra agora, né? Não vai pra agora. Rapaz, e o medo das montanhas? Você não tem, não? Chegou? Não tem lá, eu não tenho. É, caralho. Tá maluco. Você gosta de drift pra caralho? Eu gosto, velho. Eu gosto. Infelizmente. Por que? Gasta muito, né? Você só usa o teu pai, ou não? Não. Não tem ideia, né? Você bateu chique, nem que morre. Um pneu tonho aqui, aquele R888, né? 40 mil e 50 mil e meio. Mais, mais. 60 mil e meio. Ah, 20 reais. Um pneu, um pneu, né? Deu jogo. O cara, igual no Brasil, velho. Deu como, achou que era barato. Aí, ó. Aí, você que sabe japonês não tá escutando, imagina eu. É esse aí o nosso, porque o Rabicó pegou o drink grande. É esse. É esse. Rabicó, qual é a notinha? Cadê a senha? É esse, pai. O drink grande é seu, porra. O Rabicó é foda. Quer apostar quanto que é seu? Não apostar nada, porque eu sou pobre. Pobre na costa. Bora, Rabicó, bora. Bora. O Rabicó é foda, hein? O Rabicó é foda. Gaba, gaba, gaba. Ele anda igual a Edu. Vem pro KK, rapidinho. Eu? Anda daqui até lá. Eu? Anda daqui até lá. Essa antiga, não é não? É bonzinha, é bonzinha, é bonzinha. Paitona igual é do copo, mano. Mesma coisa. Juro. Mesma passada. Quando é do... Cara, acabamos com o McDonald's.